A moeirada aqui do canal já reclamou dizendo que parece que eu sou tofano com os meninos daqui. Então eu resolvi relembrar aqui os musos dos anos 80 que fizeram sucesso não somente pela sua música, mas também pelos seus rostinhos lisinhos e as coisinhas ali cheias de trololó. Então vamos lá saber como é que estão os musos dos anos 80 hoje em dia. Mas antes, se inscreve aqui no canal, meta o dedo no botão do like e me segue lá no Instagram, tudo junto, arroba caixa véia, beleza? A gente tem um contato mais próximo ali. Então é isso aí, vamos pro vídeo. Uma das maiores febres dos corações arrebentados e partidos pela morena foi o Duran Duran. Eles foram um dos maiores nomes do chamado Neoromantics, com letras e clipes açucarados. Foram a cara dos anos 80, não tem jeito. Esses aí fizeram muitas demilos chorarem por aí, com seus rostinhos lisinhos e seu jeitinho perfeitinho. Ainda bem que não existia naquela época esse papo de garoto colírio da capricho. Brincadeiras à parte, as moda dos meninos arrancam arrepios de nostalgia até os dias de hoje, porque os caboclos sabiam fazer uns refrão ajeitado demais. Tá louco? O tempo foi amigo deles sonoricamente falando, até meados dos anos 90. Depois disso, o Duran Duran entrou no enorme senso comum de bandas oitentistas, que envelheceram meio mal. Não somente com discos que tiveram, assim, uma certa baixa relevância mercadológica comercial. Porque a carcaça dos bichos velhos não tá lá aquelas coisas também não, se liga. É, o Nick Rhodes tá meio esquisitão, né? É o tar negócio, né, cara? Não é todo mundo que tem o privilégio de ser um Bon Jovi da vida e ser um coroa enxuto. Outra banda icônica dos tempos de dente foi o Ahá, que inclusive fez até uma pontinha lá no Family Guy e foi genial. E Take On Me pega tão bem até hoje que uns anos atrás virou meme com uma dancinha de um homem aranha lá na gringa, lembra? O Homem-Aranha nunca bate só a panha, mas pelo menos tem um bom gosto musical. Para além da Take On Me, os caboclo emplacaram vários hits que marcaram a sua adolescência espinhenta. Cold as a voice É foda, Stay On These Roads faz a alma do vivente ir lá em cima e depois voltar. É mais um daqueles clássicos oitentistas que tocam os que não viveram aquela época de uma forma profunda. Stay On These Roads Além disso, eles tiveram outras modas bem pesadas que fugiram um pouco do radar dos seus top hits. Logo, você tem que pegar a discografia dos caras e ir examinando cada música lançada de cada disco deles. E os meninos envelheceram bem, viu? Então, uns coroa bão. Que se eu gostasse da fruta, amiga, eu pegaria fácil. Porém, sorteio de banda. Mas dá uma olhada como eles estão. Ainda com certeza arrancando o suspiro das pra lá de quarentocentistas. Inclusive, eles fizeram um show aqui em Terras Brasílias umas semanas atrás aí, não é isso? Enfim, se alguém foi, comenta aqui embaixo como é que foi a experiência, se eles estão bão ainda ao vivo. Eu cresci escutando ali Halsechas, Duran Duran, The Curie e, claro, As Tias Fofinhas. E Shout foi minha primeira experiência com um som pesado antes do Heavy Metal. A shouting era pesadona. E se você analisar hoje em dia, você vai perceber isso, cara. Aquele sintetizador sinistro que mais lembrava a intro de um filme de terror e a tensão na voz do Roland. Tudo aquilo marcou a minha idade ali dos 6, 7 anos por aí. Lembro que meus pais tinham uma coletânea em vinil de nacionais e internacionais. E eu ficava infernizando a vida da minha mãe ali. Mãe, põe a Shout, põe a Shout. É, bons tempos. Senão que a dupla dinâmica Roland e Kurt fossem bonitões e coisarada. Aquele cabelinho do Roland, em particular, era uma coisa esdrúxula de feia. E só ficou bom mesmo depois que o tempo embranqueceu a coisa toda. Mas existe gosto pra tudo. E não citá-los aqui seria uma blasfêmia. Apesar de não terem sido conhecidos por suas belas formas físicas. Os homens estão tudo com 60 anos de idade, cara. E vou te falar uma coisa. Não parece. Além do mais, pela graça do santo padroeiro dos anos 80, eles continuam ativos e lançando discos. Olha como eles estão. Também pra cacete. E que veio mais e mais anos aí de discos lançados e bastante shows aí pra nossa alegria. O Depeche Mode fez você decorar aqueles passinhos cremosos pra você dançar nos bailinhos e casas noturnas do Brasil afora. E quem não fazia aquelas dancinhas tava totalmente por fora e não pegava ninguém. Os caras foram um dos patriarcas da música eletrônica e até no visual tiveram uma certa influência também. Quem não lembra, por exemplo, do Martin Gore. Com aquelas coisas meio BDSM, né? Mas eu acho que o muso mesmo era o vocalista, o Dave. Com aquelas suas dancinhas, caras e bocas sexys. Os caras eram os reis dos sintetizadores. Bases icônicas e consagradas saíram das mentes brilhantes dos caboclo. E só hoje muita gente entende a genialidade deles. Recentemente perdemos um dos gênios da banda, o Andrew Fletcher. Mas a banda em si continua o seu legado. E tem shows acontecendo pra esse ano ainda. O tempo passou pros caboclo também. E assim como o Tears for Fears, eles estão uns veinho batuta. E o Dave ainda dá um caldo, viu meninas? O bom dos caras estarem assim uns veio bem conservado é que ainda rola a possibilidade de eles fazerem uns shows aqui por terras brasileiras. Se bem que quando esses caras vierem pra cá, é sempre um show caro aí. Pelo menos uns mil conto ou ingresso. Aí é foda. Pra fechar, os manolos do Alphaville com suas ombreiras e seus sintetizadores estrondosos. A banda foi um caso de meninos com carinhas lisinhas, meio andrógenos e cabelinhos da moda. E um único desejo, serem jovens para sempre. Na real, o Marion Gold sempre foi um negócio meio esquisito. E os outros caras da banda que eram assim mais garbosos. Mas é como eu disse, aqui a gente tenta agradar a todos os gostos. E tem quem goste. Adivindo lá das bandas da Alemanha, os caras ficaram mais conhecidos ali pela Forever Young. Que hoje em dia faz mais sentido a cada ano que passa pra mim. Tá louco? E a Big in Japan? Com um dos teclados mais fodões já feitos naquela era de ouro. Porém, como é de praxe, o tempo voou pros Forever Young. E eles estão assim hoje. Hoje eles estão com uma outra formação, mas continuam ativos. Inclusive, a voz do Marion Gold continua intacta. Se você pegar um vídeo atual pra escutar e fechar os olhos, nem parece que o cara envelheceu. E as marcas do tempo passam despercebidas. Então é isso, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Marquem os amigos quando forem compartilhar a bagaça aí nas redes sociais. E também metam o dedo no botão do like. Me siga lá no Instagram, tudo junto, arroba a caixa véia. Então até a próxima. Um abraço pra vocês.